Céuzinho, Doutor! Sabe, saca maluco. Eu vou é faturar nessa praça, sabe? O amigo vai querer também uma consulta, não? Não, obrigado. Não preciso disso, não. O senhor é que continua sempre aí sentadinho, não quer nada com serviço. Eu e alguns constituintes, não é? Sei. E as adivinhações, como é que vão? O senhor continua adivinhando de onde vêm as pessoas? Senhor, eu não falho. É só eu olhar e já sei de onde vêm. Esse, por exemplo, esse vem do rock. Acabou de vim, agora, do embalo do rock. Ele veio, é do rock, Doutor. Eu conheço tudo. Essa aí, por exemplo... Ih, coitadinha. Essa veio de Cubacão. Esse que vem aí. Do Chile. Chile. Você não adivinha nada? Como não?